e vamos aqui e não ai vamos aqui já que está investigando algo perigoso que o fez ir até a estátua da justiça preciso encontrá-lo ele não vai ganhar um pulitzer no final e eu quero ver a fábrica explodida vamos meus queridos irmãos estamos aqui reunidos para honrar o único e verdadeiro pai ele que abençoou nossas vidas com a luz quando estamos cercados pela escuridão ele que umidesse a terra seca com a chuva quando estamos com sede ele que mata as forças perversas e malignas que ameaçam nos destruir e afastar nossas almas da doce misericórdia congregação vocês os humildes e abençoados vocês os andarilhos da babilônia o passado presente e futuro da humanidade foi decidido nós somos os escolhidos Deus o reino milenar nos espera vamos passar pelo início e entrar juntos no reino dos céus quem ouça perturbar esse ritual Batman é você me tira daqui aqui é só o sagrado não é lugar para você mas se Deus te enviou até mim posso me banhar no teu sangue que isso? meus filhos o demônio vem vestido de preto matem no bem onde ele está rápido o momento do sacrifício se aproxima ae blusa mata ele direitinho lá de educa tenho medo de você Kate me desamara, seu maluco Mas que Deus enviou o seu poder? Sabemos que você é, aberração Os céus se abrem e castigam o demônio Consigo o que você quiser O programa de premisas, o rádio, o programa de premisas, você escolhe Só me deixa ir O rádio cai no infiel Caraca Aquele bagulho Aleluia, aleluia, aleluia O demônio ímpio foi morto Junte-se a mim, crianças E vamos regurgizar a sua eterna condenação Toma Meus queridos irmãos Estamos aqui reunidos para honrar o único e verdadeiro Pai Ele que abençoou nossas vidas Sua luz quando estamos cercados pela escuridão Ele que Desce a terra seca com a chuva Ele que mata as fursas perversas e malignas que ameaçam nos destruir e afastar nossas almas da doce misericórdia Mais poder do pobre Vou atrasar ele Passa ele direitinho Desabarra, seu maluco Deus enviou seu poder Você vai rodar, Pai Os céus se abrem e castigam o demônio Não O raio cai no inferno Ele quebrou a troca do braço dele Alguém te ajuda Vou me partir ao meio Intruso! Você não possui a benção de Deus E suja esse espaço sagrado Covardes Eles 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 não tinham fé, Batman Mas eu tenho Eu sei Você verá a lâmina Vai rasgar sua garganta E observará enquanto me banho da imortalidade Não faz isso, por favor Eu encarei a morte mais vezes do que pode imaginar Eu ainda estaria aqui quando você estiver morto, Batman Gotham será minha Poupe-me o sermão Por que demorou? Brincadeira Parece que já tenho minha matéria É isso, Batman Com isso vou voltar pro show Meu próprio programa Que tal ser o primeiro convidado? O verdadeiro Batman Sua história Vou levar você para o DPG5 Você está entrando na minha igreja, Diagono Olha ao redor, Batman Veja o que você quer proteger Gotham está arruinada Por que ainda está lutando? Isso Já acabou Sou eu quem disse quando acabou, Blackfyre Leve-o para as celas Ei, não fique tão feliz em me ver, senhor Não Os preparativos foram concluídos Nightfall está pronto Deixarei que o senhor decida quando deseja voltar pra casa Obrigado, Alfred Uma 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 Uma